Bom, agora, para continuar, então, e agora vamos nos aprofundar realmente no papel da atenção primária, então, principalmente as próximas duas falas, e nessa primeira uma fala muito concreta, então, do doutor Marcelo Cardoso, que é também pneumologista de Itapetininga, e ele é coordenador do Ambulatório de Asma Grave, no Ambulatório Médico de Especialidades dessa cidade, assim como coordenador do projeto Inspirar, que promove educação e implementação de linha de cuidado em asma para profissionais de saúde na atenção primária. E a pergunta que nós enviamos para ele foi a seguinte, como o município de Itapetininga potencializou a atenção primária e coordenou os cuidados com os outros níveis de atenção para otimizar os cuidados da asma? Muito obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, Mark, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o mais interessante é que todas as falas anteriores, elas já vão, por si só, justificar as ações que a gente implementou aqui em Itapetininga, no interior de São Paulo. Só para contextualizar, Itapetininga tem em torno de 160 mil habitantes, eu sou funcionário da prefeitura, eu sou pneumologista e atendo no Ambulatório de Pneumologia Municipal, e também atendo no AME, que é um serviço do Estado, ambulatório médico de especialidade do Estado. Então, algumas ações foram feitas no nível municipal e outras feitas no nível regional. A ideia era a gente construir, tentar estruturar toda a jornada do paciente, desde o início até sua entrada na atenção primária, até montar um serviço de acompanhamento de asma grave no âmbito da Itapetininga. E a ideia foi justamente tentar construir pontes nessas grandes lacunas que a gente tem de acesso, de educação médica, de educação do paciente. Então, tentar construir algumas pontes nesse sentido. Tudo se inicia com a implementação da linha de cuidado no município de Itapetininga. Com isso, a gente pensou em fazer um treinamento inicialmente com os médicos da atenção primária. O primeiro treinamento foi feito em 2022, se repetiu em 2023 e vai se repetir em 2024. E a ideia é que esse treinamento seja contínuo, que a gente faça anualmente esse treinamento com os médicos em relação a diagnóstico, tratamento e manejo da asma. Também a gente viu necessário que a gente treinasse os profissionais de saúde não médicos da atenção primária no acompanhamento desses pacientes. Então, foi feita capacitação também para enfermeiros, fisioterapeutas de unidade, nutricionistas, farmacêuticos, toda a equipe multi que trabalha nas unidades de atenção primária. Um outro ponto que a gente achou super necessário e foi bem bacana foi treinar agentes comunitários sobre asma. E é interessante porque os agentes comunitários são os olhos da assistência de saúde dentro da casa do paciente. Então, aí é uma janela de oportunidade muito importante para a gente ver fatores desencadentes de asma, é uma janela de oportunidade de a gente confirmar adesão, técnica inalatória, e o feedback dos agentes foi bem interessante. A gente é onde vê que existe um desconhecimento muito grande sobre asma. E quando a gente ensinou eles a usarem a bombinha, eles ficaram entusiasmados, ah, eu vou chegar... E depois a gente fez um controle com eles, algumas semanas depois, e eles falavam, a gente ia na casa do paciente, a gente ensinava como usar, e, nossa, doutor, todo mundo usa errado a medicação. Então, foi bem interessante esse feedback dos agentes. Algumas dessas capacitações, elas só foram... A gente só conseguiu fazer graças a algumas parcerias, então a gente tem parceria com a fundação, uma parceria institucional com a Fundação ProAr. Também temos apoio com o GEPRAPS, o IPCRG, e essa ligação entre o terceiro setor, essas instituições e a saúde pública, ela é muito interessante e tem uma boa resposta. Uma ação que a gente também viu necessária foi tentar munir a atenção primária com ferramenta diagnóstica. Então, a gente conseguiu uma parceria junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e a gente implementou um serviço de telespinometria no município para a atenção primária, que é um programa que tem da UFMG, e a gente conseguiu trazer esse serviço para Itapê, onde a universidade fornece o treinamento para um profissional, fornece o equipamento e fornece o laudo de forma remota. Então, isso foi uma parceria bem interessante, com resultados bem interessantes. A gente está bem no início, a gente tem três, quatro meses da implementação, mas a gente já conseguiu reduzir bastante a nossa fila de espirometria. Só um dado importante, no município a gente não tinha disponível espirometria, a gente só tem espirometria disponível na atenção secundária do Estado, que é através do ano. Então, toda essa linha foi feita pensando na atenção primária e também para a gente dar um pouquinho de ferramenta diagnóstica. Em relação a pacientes, a gente também estruturou dentro do nosso ambulatório uma sala de educação, que não podia ter outro nome, chama sala de educação doutora Ângela Ronda, onde a gente trabalha com treinamentos para pacientes e familiares a respeito da doença, sempre na pré-consulta, antes deles passarem como médico epidemiologista. Eles fazem um briefingzinho ali sobre asma, sobre DPOC, que é muito interessante e é uma coisa que deixou a gente muito feliz com os resultados. E no AME a gente conseguiu construir um ambulatório de asma grave com um foco diferente. A gente chama de intervenção em asma, onde esse paciente, além do acompanhamento epidemiológico, ele passa por um programa de treinamento, onde ele recebe educação sobre a doença, começa uma aula sobre asma e passa com uma avaliação multi de dois, três eventos num período de três meses, onde a gente faz uma intervenção multidisciplinar e de educação nesses pacientes com resultados bem interessantes. A ideia é justamente isso, focar na educação, educação dos pacientes, educação dos profissionais de saúde e dar também um pouquinho de ferramenta para eles. Desculpa se eu me alonguei muito, mas eu acho que tinha bastante coisinha para falar. E outra ação que é bem interessante, que a gente tiver mais 33 segundos, é que dentro do município a gente viu a necessidade de criar um protocolo municipal de aplicação do imuno biológico, que parece uma coisa muito distante, mas com o acesso à medicação, hoje muitas cidades pequenas, existem pacientes que precisam aplicar essa medicação e diferentemente de cidades grandes, você não tem clínica de aplicação, não existe no protocolo onde isso deve ser feito e a gente se viu na necessidade de tentar criar um protocolo para que isso ficasse com o busto e ficasse para sempre também, que é uma coisa que a gente achou bem interessante aqui, um resultado bem legal. Marcelo, que ótimo. Foi excelente ouvi-lo. Eu estou convencido que a gente precisa multiplicar Itapetiningas pelo Brasil, porque você é o que a Azuleide trouxe no início, que o problema é o desconhecimento de toda a sociedade, então das pessoas que têm a condição e não sabem que tem a condição, dos profissionais de saúde, que isso foi repetido também, que tem dificuldade de fazer o diagnóstico, de identificar que aquilo é asma, como foi já colocado e repetido, clinicamente identificar, o que você trouxe de relato dos agentes comunitários de saúde também capacitados e indo na residência da pessoa e podendo fazer essa ajuda, essa identificação, essa educação muitas vezes é muito inspirador. Realmente é um modelo que você traz que nos inspira e que nos mostra que é possível. Acho que isso que é bom. A gente vê que os desafios existem, mas que iniciativas como a que você tem liderado em Itapetininga aí podem mudar muito esse cenário e que certamente vão gerar resultados muito melhores do que aqueles que a gente viu sendo apresentados no início.